Bom, minha corrida foi boa, fiquei bem feliz com o segundo lugar. Eu larguei, eu acabei só perdendo minha posição, não acabei não passando ninguém. E daí pra frente, eu passei uma primeira recuperação. Acho que o primeiro que eu passei foi o Bátio, que teve o primeiro curado logo na minha frente. E a minha corrida, apesar do resultado ter sido muito bom no segundo lugar do campeonato, a minha estratégia não foi muito boa. Eu acabei ficando na pista umas 3, 4 voltas a mais do que o Kaká, do que a maioria do pessoal. E com isso eu perdi muito tempo e quando eu voltei, o Kaká, o Daniel Serra, o Tiago Camilo, até o Boteiro do Grito, todos os fãs que estavam na frente, acabaram ultrapassando. Mas faz parte, isso aí é... Às vezes a gente acerta na estratégia, às vezes não acerta muito, hoje infelizmente não acertei muito. Mas o segundo lugar pra mim aqui, pra continuar vivo pela briga, agora liderando o campeonato, é um excelente resultado e continuar trabalhando bastante pra Curitiba, ver se a gente consegue aí manter essa posição. Tem vários pilotos na disputa, o que eu acho muito legal pra categoria, ainda mais se tratando da qualidade dos pilotos que estão na disputa. Eu, o Ricardo, o Kaká, que é um piloto que... Fiquei sabendo agora, o Bote, é o sétimo ano, é isso. Chega na última etapa com chance de ser campeão. Tomara que não seja. Mas é o mérito dele também, então eu estou bem feliz e vou ter o foco em continuar trabalhando e tentar se fosse uma grade. Até o final.